Ae pessoal, a gente vem caçando uma represa aqui hoje, em outra represa, lá tá o Marcão Ali tá o preto, ó, do canal Preto Detectorismo ali A gente vem dar uma caçada aqui hoje pra ver o que vai sair aqui hoje Pra vocês que tá chegando agora pessoal, inscreve no canal aí, deixa o seu like Compartilha o vídeo aí pra ajudar a nós Ativa o sininho pra receber o vídeo novo Eu sou o Almir do canal Air Detectorismo, beleza? Vamos dar uma caçada nessa represa aqui que secou pra ver se a gente acha alguma coisa Falou pessoal, até a minha janta E aí pessoal, tô caçando na lagoa de novo Tá dando um sinal aqui de De 10, 11 Deixa eu ver aqui Não tem barra 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 aqui acho que é um pedaço de alumínio era outro sinal aqui de 14, 15, 16 o que é que é que é um pedaço de alumínio um barro um lacre um lacre dos grandes parece que saiu depois de uma briga grande isso aqui é o fundo dá uma latinha uma briga dessa sinalzinho aqui de 10 pessoal cravado vamos ver o que é parece que saiu um lacre eita eu acho que é um está dando 28 29 aqui um lacre um lacre um lacre um lacre um lacre e aí O que é que é? O fundo de uma lata 26 26, 27 Mas eu acho que é lata também Vou cavar só para tirar a dúvida Saiu aqui Não é lata não Mas é uma Uma tampinha de Alguma coisa de bebida Dando aqui um 18 É Uma latinha Está dando um sinalzinho de 10 pessoal 10 Mais uns cravadinhos Olha só isso aí Uma latinha de bebida Uma latinha de bebida Vamos lá. Isso aqui é? Isso aí não é um pedacinho de chapa de ferro, fazendo o sinal 23, provavelmente é latinha, mas eu vou cavar. Deixa eu só ir aqui. Deixa eu ver. 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 metade de um larco final 12 aqui isso aí provavelmente é um larco é um chapinha cerveja final 18 deve sair, deve ser larco que é isso aqui, uma moeda 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 de um real isso mesmo, moeda de um real finalzinho bom aqui pessoal eu acho que é prata, vamos ver está dando 33 vou cavar com o negócio porque é melhor aí, o que é? quando eu penso que é uma prata é um pedaço de cano outro sinal batendo forte aqui pessoal 28, 29 se não for uma latinha de novo um pedaço daquele ferro lá é uma prata né vamos ver não está animado não é alumínio está dando um sinal aqui de variando de 20 a 30 vamos ver o que é o que é osso para cavar olha os bolos que é isso aí parece que é isso aí vamos ver lá fora né vou jogar ali fora ok olha o que é isso aí o que é isso aí está olha o que é isso aí